Assim, eu entendo, cada pessoa tem a sua situação, a sua realidade, o que ela está disposta a registrar, o que ela está disposta a perder, o que ela perderia. E eu não tenho como julgar, falar, a pessoa tem que fazer, não tem que fazer. Mas, cara, da minha experiência, o que eu posso trazer é que vai chegar esse momento, onde você vai ter que fazer isso. E eu acho que não tem como você querer que uma coisa te dê um resultado de 100%, se você não está 100% nela, sabe? Então, não adianta eu me doar 40% para a música e 60% para o meu trabalho aqui, só para eu ter um conforto, uma estabilidade financeira, achando que eu vou ter um resultado de 100% aqui na música. Não vai ter. Você vai ter 40% ou menos, entendeu? Porque você não está se doando o suficiente para aquilo. Então, naquele momento, onde eu decidi abandonar a minha faculdade, que era algo estável, entendeu? Eu tinha o conforto de estar sendo sustentado pelos pais. Então, eu tinha onde morar, eu tinha onde comer. Eu preferia abandonar isso, porque eu queria me dedicar 100% à música. Então, nesse período, inclusive, os meus pais tinham uma casa que a gente colocou para vender e a gente foi morar em outra casa enquanto essa daqui ia vender. Essa casa ficou desocupada, porque não tinha ninguém lá, a gente estava colocando para vender. E eu poderia morar com os meus pais aqui nessa casa, onde eu tinha comida, roupa lavada, enfim, o básico para sobreviver, para você viver bem e tal. Eu tinha tudo ali. E aí, eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou morar sozinho na outra casa, só para tomar conta da casa, e ali eu vou amadurecer. E foi onde eu, tipo assim, eu chego, cara, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque, primeiro, que eu acho que isso é incentivo para pessoas que já passaram por isso. Sem dúvida. E também porque isso é uma forma de mostrar que eu soube lidar com a situação, que eu aprendi a lidar. Mas tinha várias vezes, quando eu estava morando sozinho nessa casa aqui, o fato de eu ter trancado a faculdade fez o meu pai, na época, não curtir muito isso. Então, ele falou, cara, quer seguir isso? Quer. Mas vai ser pelo lado difícil, então eu não vou te ajudar mais nada financeiramente. Daqui para frente é você e você. Então, basicamente, eu tinha que, tipo assim, várias vezes aconteceu. Eu jovem, moleque, não sabia muito das coisas. Eu já tive que deixar de, tipo, ah, eu vou deixar de comer essa parada aqui agora para poder jantar à noite. Então, são situações que, tipo assim, me fizeram amadurecer muito sobre valorizar o que é o dinheiro, o que é que, pô, na época, o que é que 100 reais, 200 reais te faziam... Diferença para você, sim. Então, isso para mim foi muito bom. Eu aprendi a me virar, aprendi a cozinhar, aprendi a lavar roupa, enfim, aprendi a fazer tudo ali. Então, quando o CN me deu o meu primeiro emprego, foi onde eu comecei a ganhar o meu dinheiro e meus pais viram isso daí, né? E, pô, isso daí foi muito bom, cara. Então, assim, essas dificuldades a gente tem que passar. E você vai passar, independente se seja muito ou pouca, mas você vai passar. Sim, sem dúvida. E são essas dificuldades que te fazem crescer realmente. É, e ali, assim, ali eu falei, cara, vou fazer essa parada dar certo só para todo mundo que não acreditou, que achou que eu ia ficar apertado de grana e desistir, todo mundo que achasse isso tomasse uma resposta, entendeu? Sim. Não da maldade, eu não queria que meu pai se ferrara, não, mas eu queria provar para ele que eu era capaz e que eu ia fazer a parada dar certo. Cara, eu... Isso durou mais ou menos uns 3, 4 meses essa situação que eu vivi. E aí, pô, tive o emprego da make. E aí eu ganhava, na época, eu acho que era 700 reais, 600 e pouquinho, 650. Para um jovem, 18 anos, não tinha gasto com nada, aquilo ele tinha para caralho. É, tu conseguia, na época, valia mais. É, e aí o meu pai começou a ver que eu não estava mais pedindo nada, que eu só estava, que eu mesmo estava me virando, estava pagando as minhas paradas. Foi onde ele puxou, o Frei falou, pô, não, realmente, não é que é isso, tipo, não concordo, mas beleza, entendeu? É, tu fez por onde também, né? É, eu fiz por onde. E dali para frente, cara, as coisas começaram a crescer, crescer. Foi ali que eu comprei meu primeiro celular, tipo, bom assim, que era um iPhone, né? iPhone 3G, se não lembro. E ali eu falei, pô, rirado e tal. E aí foi crescendo, crescendo. E aí